E Campeonato Paulista da 2ª Divisão. No sábado, Jabaquara perdeu de goleada para o São José no Estádio Espanha. Depois do cruzamento da direita, Anderson aproveitou o bate-rebate na área e abriu o placar para o São José. No segundo tempo, Jabaquara empatou. Lipe foi lançado, ganhou a dividida com o goleiro e completou para o gol, 1x1. A Águia do Vale voltou a ficar na frente. Rueiro ajeitou de cabeça para Gustavo passar pelo zagueiro e marcar 2x1 São José. No final do jogo, Rueiro aproveitou o rebote do chute na trave para fazer o terceiro do São José. O Camisa 9 estava inspirado e de cabeça completou o cruzamento e fechou o placar. Jabaquara 1, São José 4. Veja agora o desabafo do técnico Gilberto Costa depois da goleada sofrida pelo Jabaquara. A gente merece estar na frente, mas não faz por merecer. Não traduz em gols. Não temos a vontade de fazer o gol. Não tomamos iniciativa de tomar o ritmo do jogo e fazer. Acaba nisso. Acaba passando vergonha, tomando quatro. Eles têm que aprender que eles são atletas profissionais e eles têm um sonho para correr. Mas é que nem eu falei, eu não posso ir na farmácia, comprar um remedinho, pôr na colher, vontade e dar para eles. Vontade é uma coisa que tem que ter. Eles estão aqui, fizeram avaliações, mostraram que tinha condições de vontade, de lutar. Só que depois que parece que conseguiram o seu êxito, conseguiram ser atletas profissionais, parece que esqueceram tudo isso. A vontade do nosso meio de campo para trás é muito grande. Então você vê que nós estamos lutando com quatro, cinco. Os outros estão assistindo, os outros estão fazendo como se estivessem passeando. Então isso aí não pode. Isso aí eles têm um futuro, eles têm que reaver. Se eles querem ser atletas profissionais de futebol mesmo, pelo menos eles têm que mostrar um pouquinho mais de vontade. Infelizmente a nossa defesa está sofrendo isso daí. Por quê? Porque todo jogo a defesa perde cinco quilos e do meio de campo para frente a gente está ganhando o peso. Então nós vamos mudar tudo para que a gente possa pegar, até quem não vem jogando, dar condições, porque pelo menos a gente está com pessoas que querem, que tenham vontade.